Fala galera, beleza? Taf na área, tamo junto novamente, seja muito bem-vindo ao canal do Tafinho. Galera, hoje estamos aqui, eu e Machini, mando um salve pra rapaziada aí, mano. Salve galera, aí ó. Quanto tempo que não fazemos mais parkour e dessa vez estamos aqui no alto do prédio, pra você sabe o que? Pular vocês sabem aonde. E se vocês não sabem, passa na playlist, tanto... Ô, mano. Beleza, mano. Morreu. Passa na playlist do Machini lá ou lá no meu canal, que vocês vão saber o que é parkour, beleza? Então vambora pro vídeo. Salve galera, beleza? O Machini Plays aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez, galera, estamos aí no Brick Riggs pra mais um parkour com carros aí. Cadê o cara? Ó, andando em cima do meu carro lá. Ó, Fih. Opa. Eu tô testando o para-brisa aqui, ó. Olha lá, ele é resistente, ó. Ah, beleza. Já passa no canal do Tafinho lá e vambora, Fih. Vambora, então. Você é louco. Vambora. Quem vai primeiro, você? Pode ir. Ah, vai você lá com você. Eu? Tá bom. Isso aí vai ter que quebrar no começo aí. Não é possível. Não, isso aqui é o quadriciclo monstro, ó. É, tô vendo o moço. É, já ficou aí, já. Não, não é possível, velho. Não. Não. Já era, ó. Vai ter que ir a próxima. Primeira já. Ó, 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 ó. Ah, beleza. Ah, tá bom. Tá bom, né? Tá bom. Ó lá, ó lá. Ah, não é possível. Ah, que isso? Que isso, velho? Ah, foi injetado agora. Ah, mano. Vai lá, próximo. Que louco, velho. Trava de ré agora. Ah, beleza, mano. Ô, mano, peraí, ó. Eu sei por que que eu sou injetado nos meus carros, velho. Aqui já era. Não, aqui já era o quê, tio? Ah, não é possível. Que já era o quê, mano. Que já era o quê? Mas nem eu ia falar que eu tenho lobo, né? Olha lá, olha lá, olha lá. Que já era o quê? Vai, 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 vai. Já era, mano. Não dá. Não dá. Ah, mano. Ah, tem que ter que ter que ter que a roça. Ah, não. Ô, quê? Que tinha caído do jeito? Ah, tá. Eita. Cadê? Poxa, achei que já não ia, né? Peraí. Aê, arrumar essa carroça. Peraí. Você já não tava no jeito, já? Você ficou com medo? Não, tem que arrumar. O cara morreu medroso aí, tiozinho. Sai louco, mano. Ah! Nossa, velho. Calma. Ah, não, né? Beleza. Eita, eita, eita. Não, não, não. Ah, já era. Beleza, mano. Fiquei o próximo. Beleza, beleza. Tô indo já. O cara vai usar a minha técnica aí, mano. Super Sayajin, mano. Des costas. Olha aí, ó. Tá vendo? Dá certo, velho. Você é louco, mano. Peraí, mas tá cheio de peça ali. Ah, não. Ficou preso nas peças. Top. Ah, não é possível. Ficou preso nas peças. Dá ré, dá uma ré. Não vai. Ih, caiu muito baixo. Ah, não é possível. Ficou um bloco embaixo. Aqui, ó lá. Ficou preso ali, galera. Ó lá. Ih, vamos, vamos. Galera. Desiste. Tem dois blocos. Dois blocos. Ó lá. Um, dois, ó. É, já era. Isso. Já era. Ninguém ganhou essa, galera. É, eu ainda consegui ir mais longe, né? É. Verdade. Valei. Valeu. Pode ir, mano? Bora, vai lá. Ó lá. Eita. Nossa. Nossa. Que que foi isso, galera? Nossa. Imagina que ele colocou uma bomba. Imagina que não tem explicação, velho. Você colocou uma bomba no meu carro, velho. Coloquei nada. O carro é seu. Nossa, velho. Enquanto eu tava comendo um pastel do tiozão ali. Tá escondido de novo, quer ver? Nossa. Beleza. Saiu uns foguetes ali. Não, mano. Não tem nenhum foguete aqui, não, mano. Não, saiu só uns foguetes ali. Não tem nada de foguete, mano. Você é louco, cara. Pera aí. Calma aí. Deixa eu aceitar aqui. Antes que eu... Tem que pegar a velocidade, galera. Pera aí. Ah, não. Vai ter que... Vai ter que ficar por aí mesmo. Nossa. Beleza, mas se nem eu desisto. O cara colocou uma bomba em cada roda, mano. Você é louco, velho. Com certeza. Ah, mano. Vai lá. Deixa eu ir agora. Beleza. Beleza. Eu imagino os negócios ali. O cara derrubou um prédio. Ah, pera aí. Eu tenho que ir agora. Beleza, mano. Deixa eu arrumar aqui. Pera aí. Você é louro, ó. Eu tive que trocar de carro. Tô aqui já, ó. Vai lá, mano. Você é louco. O cara destruiu o prédio inteiro, mano. Ah. Meu Deus, mano. Beleza. Beleza. Não. Não. Machine, não. Ah, não. Isso mesmo. Isso mesmo. Não. O quê? Não. O que é isso? Não é possível, velho. Não, mano. Vamos lá, mano. Vocês viram isso, galera? Eu tava filmando, mano. Ô, mano. Não dá não. Esse cara tá... Beleza. Beleza. Quando você colocar as coisas pra você roubar, tenta não colocar borracha no para-choque. Beleza? Ah, beleza. o cara vai testar aí cinco vezes né mano beleza olá olá não mano agora eu tô filmando bem de perto velho não mano não 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 vamos não não é possível se ele se ele desvirar isso galera eu paro de jogar agora não é possível levantou ele tá levantando não 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 acho que já era essa aqui né já era já era você é louco cara teve que ir com o dinossauro agora agora eu vou de dinossauro tiozão vamos lá ó beleza cara quer fazer recorrer com o dinossauro ele não é muito vai mais uma vai lá mais uma eu saio daqui de perto já viu um dinossauro andar de costas na certeza semana eu vi semana que vem você é louco o cara viu o ano que passado que vem vambora e aí 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 vai lá você e parece que tem neon na só na roda do carro que isso se tu conseguir com uma roda só na moral, eu saio do jogo agora não mano, não é possível não é possível galera galera isso ai ta muito errado isso ai é contra as leis da natureza de deus eu acho que não vai não mano, que isso chega, o cara perdeu as 4 rodas do carro deixa eu rir agora beleza ai o que é isso vai lá nossa, mas ta cheio de peça ali vai não não, não falou mais nada não se tu conseguir se tu conseguir passar desse prédio pro outro eu saio do jogo agora eu saio do jogo agora vamos embora galera, não é possível isso não é possível isso galera eu vou sair do jogo eu to avisando eu vou sair do jogo pera ai deixa eu arrumar essa carroça velho pera ai tem que ir de lado não, não para pera ai que ele não vai agora não vai, não vai, não vai não, não vai ah, quer ver ó pera ai que tem que pegar o jeito aqui tá sem as rodas ah, de ré vai ó pera ai desiste mano, não vai conseguir ah, cê é louco mano mano, só falo uma coisa pra cê eu tava tomando vitamina de morango e agora eu vou dormir mano cê é louco eu tava dormindo semana que vem mas eu vou acordar, beleza valeu então goto